Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém Que não me dissesse nada Não me perguntasse nada Também Que me oferecesse um colo, um ombro Onde eu desaguasse todo desengano Mas a vida anda louca As pessoas andam tristes Meus amigos são amigos de ninguém Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior Pra entender por que se agridem Se empurram pro abismo Se debatem Se combatem sem saber Meu amor, deixa eu chorar até cansar Me leve pra qualquer lugar Aonde Deus possa me ouvir Minha dor Minha dor Morar no interior do meu interior Pra entender por que se agridem Se empurram Se empurram pro abismo Se empurram pro abismo Se debatem Se combatem Se combatem Sem saber Se empurram pro abismo Se empurram pro abismo Se empurram pro abismo Se empurram pro abismo Me deixa aqui, pode sair Adeus